Estava o Liceu todo iluminado E sem ninguém levar o recado Este rapaz cheio de ilusões Ele quer ser o teu namorado E assim será o que Deus quiser Trago ao peito um amuleto Para que a sorte não se vá Vou esperar o momento certo A quando do beijo eu reclamar Mas princesa estás tão bonita Só de olhar deixo de pensar Desmarca breve essa tua amiga Temos tanto que conversar Eu sei que os olhos me dizem Quero lidar com essa paixão Já conquistaste a minha vida Leva agora o coração Não quero lamber as tuas feridas E do teu pai nem quero saber Num gesto louco sou o teu líder Tudo acontece no banco de trás Gosto tanto de ti Gosto tanto de ti Gosto tanto de ti E aí, e aí, e aí, e aí, e aí